Especialidade de imobiliário, esquadria, aros e portas, casquilharia toda, e só a montagem. Isso é especialidade. Eu tive um empréstimo porque estava a adquirir esta máquina aqui. Esta máquina vem em conjunto, custou R$ 35 mil, porque ela é segunda mão. Então eu tinha um valor que não chegava, então recorrei ao empréstimo.